E, filmei! Ah, to filmando! Ah, to no nariz! Ah, mas vamos aproveitar a filmagem! Agora? E aí, como é que foi o pedal? Foi top! Ó, meu amigo o sagui! Tirando o... Tirando o bullying? O diferentão ali que gosta de andar na frente? Ah, é o nosso amigo? Mas eu pensei que o sagui vinha junto! Não, eu vou falar! O saguizinho, né? Cara, Deus o livre, né? Não sei, o saguizinho era bom no pedal agora, não sei o que tá acontecendo! Viu, e quem que era o ciclista que tava querendo voltar pra trás? Que ninguém tava esperando ele? Não, eu tive que voltar, perguntar pra o que que aconteceu, vô! Daí ele falou assim... Tudo mentira! Tudo mentira esse povo, viu? Ah, que azar não espera! Eu falei, não, vamos! Você é subtil agora? Não, eu não sou subtil não! É dois centenas? Não, o subtil sai na frente, porque a sogra liga, daí o bicho tem que cumprir horário, sabe? Então é isso! Olha, eu vou defender ele! Ele pegou e falou assim, ó! Pediu pra esposa, a esposa falou assim, não, você vai! Só que primeiro vai ter que contratar uma diarista! A diarista, você olha, eu fico aqui até meio dia! Mais de meio dia eu não fico! Daí a patroa falou pro pessoal, o negócio é o seguinte, a empregada só vai embora na hora que você chegar aqui! Então por isso que tá meio com pressa, porque daí quanta dia que ele não foi embora... Não, mas é isso que ele falou, né? Mas por trás é a sogra que ligou, viu? É... É a sogra que manda, né? E pau mandados daí, de Deus amigo! É louco, né? Não, não! Vamos ver a cachoeira então!